Então meus amigos, a Pnetwork é uma pirâmide financeira, pelo menos é o que muitos afirmam E a Rob está pensando em desistir essa moeda, a coisa está ficando meio estranha Mas vamos entender exatamente o que está acontecendo O meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado É algo relevante para você e óbvio também, assim você me ajuda para caramba Não custa absolutamente nada, é só um likezinho aí que você aperta Bom, tendo dito isso, vamos aí ao conteúdo do vídeo Então o que acontece? A corretora Huobi, ela começou com essa história aí de listar a Pnetwork E de acordo com a nota da empresa, assim que a rede principal for atualizada com sucesso A P será revisada para a listagem o mais rápido possível Então isso significa que ela vai ser listada? Não, isso significa que existe forte probabilidade de que ela seja listada Mas enfim, o que a Huobi, aliás, o que a Pnetwork se propõe a fazer? O que a Pnetwork faz que a chamam de pirâmide financeira? E por fim, ela é pirâmide financeira? Bom, vamos descobrir exatamente agora Então, aqui a Pnetwork veio ao mundo, né? Por que que ela existe? Ou seja, o que que ela faz? Bom, de acordo com uma nota publicada aí pelo Wagner Higgs no portal do Bitcoin Eu penso que resumiu bem, de forma bem interessante O que, o que, os fundamentos, né? Claro que tem todo o white paper, tem toda a informação mais detalhada Que a gente pode falar a respeito Mas basicamente, o blockchain P protege não apenas as transações econômicas Por meio de um sistema de meritocracia móvel Mas também, uma experiência completa da Web 3.0 Na qual os desenvolvedores da comunidade podem criar aplicativos descentralizados de apps Para milhões de usuários, tá? E claro, várias outras coisas Agora, o meu parecer sobre os fundamentos da Pnetwork Não é uma moeda que eu cheguei a me aprofundar, né? Eu apenas li vários relatos a respeito dela E eu não tenho conhecimento técnico pra chegar e falar Ah, esse ponto aqui é perigoso por determinada coisa Enfim, tá? O meu conhecimento é baseado em fundamentos Aquilo que ela se dispõe a fazer E, sinceramente, ela não tá promovendo nada de forma inovadora Não é nada avassalador que ela tá se propondo aqui Não é nada assim Nossa, né? A gente nunca viu isso no mercado Então, a Pnetwork, ela não tá se propondo a fazer nada absurdo É só um conjunto de promessas ou intentos Que a gente já viu em outros momentos no mercado Então, você vê aí O intuito de haver uma transparência em relação ao uso do projeto Desenvolvimento de aplicações descentralizadas O que é muito bom Principalmente nessa época de desenvolvimento para a Web 3.0 Enfim, né? Transações Poder ser utilizado como meio de pagamento no dia a dia Ah, é muito melhor que o Bitcoin? É claro que é Mas a maior parte das moedas também é E a vantagem do Bitcoin é que ele é o único verdadeiramente descentralizado O que a gente tem em relação às outras moedas São níveis de descentralização Embora muitos especialistas afirmem que ou é descentralizado ou não é Não tem assim como florear essa situação Mas a grande questão que realmente está causando uma polêmica em relação a Pnetwork São as promessas que ela faz em relação a Aliás, não é promessa, mas a forma com a qual ela trabalha Muita gente falou assim Ah, Pnetwork, ela trabalha com marketing multinível Ou então, ah, ela trabalha com marketing de rede Ela trabalha similar a uma pirâmide financeira Então, marketing multinível ou marketing de rede É algo criminoso? É algo ruim? É algo negativo? Bom, diante disso, eu afirmo para vocês sem medo de errar Marketing multinível não é pirâmide financeira Uma coisa é totalmente diferente da outra Na verdade, o que eles estão fazendo é bem marketing multinível Mas é uma outra história Mas assim, eu não vejo problema nenhum em existir um produto Que realmente funciona Que realmente entrega aquilo que promete Que realmente faz sentido Que realmente tem a usabilidade E você permitir que outras pessoas venham vender isso daí Ou venham indicar para outras pessoas E serem remuneradas em troca disso Eu não vejo o menor problema nesse tipo de ação Tanto é que se você pega um vendedor de uma loja Ele pode ter o salário dele Mas ele é comissionado em vender alguma coisa Ah, Marcos, mas o problema Muitas vezes do marketing multinível É que uma pessoa, ela indica a outra Uma pessoa faz a indicação de outra pessoa E no meio do caminho O que estava indicado, começa a indicar mais uma E aquele primeiro que está lá, ele ganha dinheiro Eu também não vejo problema nisso Ah, Marcos, mas vai ter gente que não está ligando para o produto E está ligando só para esse negócio de indicação Eu também não vejo problema nesse negócio Agora, qual que é o grande, qual é o grande problema dessa situação? Toda, sem exceção Tá, quase toda Pirâmide financeira Ela se traveste de marketing multinível Esse é o problema que queima geral Então, eu particularmente não trabalho Eu já cheguei a trabalhar no passado Mas não trabalho com nada Hoje que tenha marketing multinível Trabalho até com sistema de afiliação Ou seja, eu indico uma pessoa A pessoa tem uma vantagem Eu também tenho outra vantagem E acabou ali Acabou ali Se essa pessoa indicar outra pessoa E daí eu não tenho nada a ver com essa história Eu não ganho nada Não sou remunerado Mas eu não trabalho com marketing multinível Porque isso sim, hoje em dia É muito queima filme Isso daí é uma coisa assim Que normalmente não é bem vista Então, como eu produzo conteúdo Tenho o intuito de crescer nas redes sociais Tem o intuito de avançar em determinados aspectos Para ter influência E propagar os ideais dos quais eu acredito E assim, meio que ter uma imagem Eu prefiro não trabalhar com produtos assim Não que eu nunca vá trabalhar Eu não estou garantindo isso Nem prometendo nada aqui para vocês Mas, pelo menos nesse momento da minha vida Eu não estou trabalhando com nada assim E também não tenho interesse Não tenho intuito de trabalhar Por quê? Por qual motivo? Porque a imagem em torno disso É uma imagem que já está muito desgastada É uma imagem que acaba Tendo dificuldade de prosperar Devido Devido justamente A essas questões aí De toda pirâmide financeira Fingir que é marketing multinível Ou marketing de rede Até afiliação hoje em dia Às vezes fica um pouco difícil De você trabalhar Porque, né Tem gente que começa a olhar E fala Não, tem afiliação Opa, opa Pode não ser tão bom assim Mas, enfim Então, eu penso Que o fato de você indicar alguém Ou mesmo trabalhar com mais de um nível Além de indicar alguém Que indique outra pessoa E o primeiro é remunerado É algo que é ruim para a imagem E as pessoas vão falar mesmo As pessoas vão criticar As pessoas vão achar ruim Isso daí é um fato Então, a Pinator Que lançou um aplicativo beta E eles pagam para a pessoa Aliás, não diretamente pagam Mas a pessoa Ela se cadastra Faz o KYC Ou seja, verificação de documentos E, por consequência Ela recebe uma remuneração Naquela moeda Aquela moeda Tem até um valor estipulado Só que A gente só vai saber Quanto realmente vale Essa remuneração Quando for listada Em alguma corretora Como, por exemplo A Huobi E tiver um valor Lançado ao mercado Ou seja Já puder fazer trade com ela Então, antes disso Não será possível Identificar exatamente Qual é o valor Da determinada moeda Então, uma listagem na Huobi Seria muito positiva Nesse sentido Agora Se alguém vem me dizer assim Ah, não Mas, olha Eu identifiquei Questões técnicas Em torno da Pinatwork Que causa centralização E dá aos detentores Primários Os detentores iniciais Ou desenvolvedores da moeda Gatilhos Para despejar Altas quantidades No mercado E com isso Pular fora Aí já é uma outra história Aí sim Talvez seja um golpe mesmo Mas o fato dela trabalhar Com indicação Não é Gente É só acessar o CoinMarketCap Né Vocês já ouviram falar De uma moeda Chamada Estelar Ela tá na vigésima Terceira Vigésima Alguma coisa Eu acho que é É isso mesmo Estelar tá em vigésima Sétima posição No CoinMarketCap Sabe como que a Estelar fazia? A Estelar é um golpe? Não Não penso que ela seja um golpe É uma moeda centralizada Pra caramba Existe a possibilidade De repente Alguém despejar isso aí No mercado Mas eu também não penso Que isso daí Vai ser interesse Dos desenvolvedores Despejar Se for fazer uma venda Eu penso que eles ganham Muito mais Com a alta do mercado Fazendo Fazendo uma Vendas gradativas Enfim Faz sentido você Holdar Estelar Hoje em dia Né Mas em relação A ser criptomoeda Eu não considero Que ela seja Porque ela é centralizada Né Eu sei que Parece que 80 90% de toda Estelar Tá concentrada Nas 100 maiores carteiras Do mundo Então se houvesse Um despejo Então é algo perigoso Mas eu não vejo Como uma pirâmide financeira Então a Estelar Ela pagava 150 reais Cara Sabe o que é Você fazer Um airdrop Um KYC Enfim Você vai lá Se cadastra E você recebe Uma quantidade de moeda E você já pode vender Essa moeda E você ganha 150 contos Só pra fazer um cadastro Pô meu Eu lembro que na época O cara chegou O cara falou pra mim Ah Marcos Ó eu já fiz No meu RG Já fiz um no RG Do meu pai Um no RG Da minha mãe Um no RG Não sei o que Faz aí também Com toda a sua família Na época eu não fiz Mas era 150 reais Por cadastro Que você fazia ali E a moeda Tá aí Funcionando Então isso significa Que a Pnetwork Seja fraude Não Mas isso significa Que ela deixa De ser fraude Também não Pode ser que ela seja Entende Eu não tô defendendo A moeda Não tô defendendo A roube Não tô colocando A minha mão no fogo Só digo que O argumento Que usam Para apontá-la Como não idônea É justamente Um argumento Que pra mim Não é algo Plausível Tá certo Então é isso pessoal Muito obrigado E até mais Tchau Tchau Tchau